O projeto é uma parceria com a Equatorial e tem como apoio a lei de incentivo à cultura. E olha só, a gente continua falando aí de Sírio de Nazaré porque está sendo realizada a manutenção de 14 carros de promessas que vão participar dos traslados. Vamos ver. Os carros vão ter as estruturas reparadas, receber retoques na pintura, além de uma revisão geral nos pneus. O serviço deve ser concluído em até 30 dias e é importante devido à quantidade de ex-votos, objetos de cera que recebem durante as procissões. Todo ano existe essa manutenção programada tanto da berlinda, do carro berlinda, quanto de todos os carros que acompanham o Sírio, que são 14 no total. O primeiro carro de promessa a ser inserido no Sírio foi em 1805, como forma de homenagem ao milagre acontecido em 1182, no qual um fidalgo português foi salvo antes de despencar em um abismo com o seu cavalo. Mas foi somente no ano de 1855 que a berlinda começou a fazer parte do Sírio e hoje carrega a imagem da Virgem de Nazaré. Em 2021, a diretoria da festa de Nazaré e os padres barnabitas apresentaram oficialmente o carro da saúde, um símbolo criado pelo restaurador Everaldo Farias, em agradecimento aos profissionais de saúde que se dedicaram e estiveram na linha de frente no combate à pandemia da Covid-19, que leva o nome do padre Santo Antônio Maria Zacaria, que além de religioso, era também médico e dedicou-se a salvar vidas. Homenageando os médicos, eu fui responsável de fabricação do carro e das imagens, a roupa do santo também, fui eu que costurei.